Então, hoje eu não tenho chefe, né? Já tive alguns ao longo da minha carreira, obviamente quando eu comecei eu não fui empreendedor desde o princípio, mas eu me sentia muito desconfortável, porque eu sou um cara, primeiro, muito introvertido, então se me pôr pra falar, é uma coisa, é uma experiência diferente, vamos dizer assim, né? E eu sou um cara muito analítico e pra mim certo é certo, errado é errado, combinado não é caro, quer dizer, esse é o meu jeito de funcionar. E eu acabei percebendo que eu não me adaptava muito, apesar de ter feito e tido uma carreira bastante interessante com alguns chefes muito legais, eu percebi que o meu negócio era eu trabalhar comigo mesmo, ter as minhas próprias ideias, ter a minha capacidade de desenvolvimento melhor explorado. Então, acredito que esse composto acabou me colocando numa posição de tentar fazer com o meu próprio negócio, né? Hoje eu trabalho muito com clientes, que no fundo, no fundo, são as pessoas que mandam em mim, né? A gente procura atendê-los da melhor maneira possível. Eu uso o MBTI com eles, né? Quer dizer, eu procuro perceber qual é a tipologia de cada um deles e procuro usar isso não só no serviço de atendimento que a gente oferece, mas principalmente nos processos de negociação, nos processos comerciais. Quer dizer, o MBTI também é uma ferramenta muito poderosa que você pode usar dentro do processo de venda e também no processo de atendimento a clientes. Obrigado. 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 Obrigado.